Com a mim Com a mim Com a mim Com a mim Com a você Com a mim Com a mim Pra te Gillar Acred Tchau, 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 tchau. 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 Então, eu vou comer um bensinho, e eu vou comer um bensinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, não se pode distracting. Mas a gente vai comer fora. Porém, eu não me perdiço. Eu tenho recebido e não tenho certeza. Eu tenho recebido e não tenho certeza. Este é o destino. 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 Eu não escrevi Lá, eu não escreviu lá. Eu não escrevi lá. Eu escrevi lá. Eu o tê leleteu. Não escrevi lá. Cosinha de 1 Bennett no ar. Sem dúvida, não sei se você não escrevi lá. Você está me perguntando. Eu penso que você está no ar. Por favor, eu não escrevi lá. Por favor. O que é isso? Eu sou o Abrepa do Aniversário de Angra de Angra de Angra de Angra. Muito obrigado. Muito bom e eu estou feliz. E eu estou feliz de falar sobre isso. Eu estou feliz de ter um t-shirt de Angra de Angra. Eu estou feliz de ser feliz de Angra de Angra. E aí E aí E aí Pernando É isso aí Então Eu não estou aqui Eu não estou aqui Então Então Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui E por exemplo, o que eu quero te ajudar e eu acho que não tem, não tem, eu posso te ajudar o Facebook, meu pessoalzinho. Eu posso te ajudar ou não. Eu posso te ajudar por isso, porque esqueçam de tudo, se tivesse, porque eu quero não me ajudar, porque isso é desígniar. Então, eu vou te ajudar. Eu explico. Tudo bem, tudo bem. Eu sou um PCF que não tem gente, eu sou um Gat-segredi, mas eu sou um Gat-segredi. É bem basic, mas eu sou um logo, mas eu sou um logo, mas eu sou um pouco, mas eu sou um logo, E como você pode dizer o que você tem na sua prática, como você tem friends que ficam assim, como você tem um problema que se fossem capaz, como você tem um bom fleet para poder usar bem. né a mali logo a使わなくなるかもしれないまあ作るけど なるべくなんかあんまりロボパンって全面に押し出すデザインを 少なくしようかなっていうのは将来の目標ですね なるべくなんかあんまりロボパンって全面に押し出すデザインを 少なくしようかなっていうのは将来の目標ですね こっちのほうがみんな 着やすかったりするだろうし 同じやつ一回持ってたのね そうあれ熊って気づきましたメンバーねあれ全然気づいてなくて熊なの 嘘でしょと思って 嘘でしょ案件じゃないですか 誰が言ってたんだっけな イーサーとかなのかな これ熊ですかみたいな よく見たらこれ遠くから見たら 熊しゃねみたいな話でみんなで喋ってて 嘘でしょと思いましたね うん なんかあれか さすがに ね これで無音でやるのも違うよね ヘッドホンつけて 出すわ 音 けどまだ何も入ってないけど ね おっかしいよねサイキックフィーバー おっかしいんでしょ おっかしいんでしょ 音うるさかったら言ってください うるさい 俺がうるさいわ 音うるさい 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 音う向き 音う schön aí e aí e aí e aí e aí a 2 8 0 Eu acho que isso pode ser usado M-STAY Muito obrigado Vocês pelo seu apoio Vocês pelo seu apoio O seu apoio De querer Pessoas que eu sou muito feliz Meus que eu sou muito feliz Meus que eu sou muito feliz Meus que eu sou muito feliz Mas não foi pra ter mais Eu sou muito Meus que eu sou muito feliz Obrigado. 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 Agora é Eu sou a pessoa que cantou de tudo isso, eu não sei. Eu não sei. Eu sou a pessoa que tem que verão. Mas eu sou a pessoa que não sabia. Mas eu sou a pessoa que não sabe se você tinha. Não tem nada, não é? Não é a pessoa que não sabia, não é? Não é? Eu sou o seu amor, é um lugar que eu estou para você. Eu sou uma pessoa que a pessoa que eu sou, é uma pessoa que não sabia. Bebe, eu assinei o que é isso, né? O que é isso? né ちょっと 東京からさ 開iちゃったじゃないですか もっとやりたいっすよね 講演数も増やしたい めちゃめちゃ楽しんだもん やっぱ ステージ立って 皆さんの前で はっちゃけてんの マジで楽しい 生き返す おやすみなさい ご視聴ありがとうございました おやすみなさい 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ono. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu acho que há muito tempo, eu acho que não sou eu. Imais-san, não é não. E... Eu... Eu não sou o Pelo Pelo, não sou o Pelo Pelo. Não sou o Pelo Pelo, não sou o Pelo Pelo, não sou o Pelo Pelo. Eu acho que muito bom música que eu acho que eu fiz. Eu acho que eu fiz uma música que eu acho que eu acho que... E aí... O que é isso? É isso, eu não sei. Oh, do you know Nujervis? Of course. I'm not a big fan of Nujervis, but I'm trying to... These days, I listen to his music a lot. I don't know why, but he's kind of regional right now. I thought I'm a big fan of the PK season. It's a big fan of PK season. I liked the PK season. PK season. It's so much fun. I love that PK season. Vamos lá. 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 Eu gostaria de dizer isso... Por real Eles me dão inspirador Eu me dão inspirador Por mim Por sua música Por sua entrevista Eu quero teとか Eu estou gravando Vou te dar pediço Eu vou fazer a nossa mãe Eu vou te dar de beijo Eu vou te dar da fora Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Você vai ficar nas fracas Eu vou te dar um pouco Ça va? Como ça va? Je m'appelle Jimmy. Como ça va? C'est parti. 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 Eu vou te pedir um pouco. Eu vou te pedir um pouco, porque... Eu vou te pedir um pouco, mas eu vou te pedir um pouco. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Tchau. I like your outfit. Thanks. Thanks. We are ready. For what? 普段はもうちょっと起きてます。 普段はもうちょっと起きてます。 It's everything. なんかさぁ… なんかさぁ… もうちょっと起きてます。 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 それ almoserをかかるだけ扱ってます。 もう一וד起きてます。 それでこれを何てFE Jefe Teamでします。 これはその RE31とか、 スピードを巡ってきます。 . 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 Eu estou muito assistindo. Se você já está terminando, é muito difícil. Eu também também gostaria de fazer isso. Oh! Eu também me senti sozinha, mas eu também me senti sozinha. Então eu tenho um somente de bateria de bateria. Ahahahah God I'm ready for afternoon to you ... 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 Eu acho que não fiz, né? Né, eu acho que eu acho que sou, eu acho que sou. Ué? Onde eu vou? Né? 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 Não é verdade, não é verdade. Eu quero fazer isso. Obrigado. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 свой E aí E aí table E aí 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 Bye-bye.